Eu quero hoje inovar, criando o tempo compartilhado de pronunciamento de parlamentar. Eu vou usar por cinco minutos a palavra e vou ceder ao senador Raup também, portanto a gente vai poder efetivamente se manifestar brevemente sobre uma questão que é fundamental. E eu queria aqui marcar minha posição. Eu usei diversas vezes essa tribuna para discutir a economia do Brasil, a gravidade da crise e as medidas que o Brasil precisava tomar. Desde o início do ano, que eu discuto a questão da meta de superávit que o governo tinha fixado, dizendo que a meta era inviável, do esforço que tinha que se fazer de animação econômica, de retomada do crescimento, porque entendo e continuo entendendo que o ajuste fiscal é apenas um ponto do conjunto que o governo tem que executar com rapidez e determinação para tirar o Brasil da situação que se encontra. E essa situação, senhor presidente, tem que ser agravada. A situação dos estados está extremamente difícil, dos municípios também. Nós vemos agora a crise do Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, os salários são atrasados. Em Sergipe, os salários estão atrasados. E esse quadro, ele vai criando um processo depressivo na economia e de contenção de consumo e de anulação dos investimentos que tem um efeito nocivo multiplicador muito forte. Nós temos que sair dessa espiral negativa. E o Senado, em boa hora, o presidente Renan, os senadores, consubstanciou uma série de propostas, algumas já apresentadas e outras que estão sendo confeccionadas, para que a gente possa apontar ao país uma agenda produtiva. A gente sabe que os parlamentares estão vindo dos estados apreensivos. A retomada do trabalho legislativo é algo que preocupa senadores e deputados. E nós temos que usar essa preocupação, essa angústia, essa inquietação, de uma forma positiva, canalizando não para aprovação de despesas que o Estado não pode cumprir, mas para aprovação de medidas que podem retomar a situação que nós já tivemos no passado, de crescimento econômico, de estabilidade do emprego, de responsabilidade, de segurança jurídica e de credibilidade interna e externa como porto seguro para investimentos. Nós temos que fazer tudo isso. E hoje, às 16 horas, o ministro Joaquim Levy vem a esta Casa discutir com senadoras e senadores, num debate aberto, como nós poderemos confluir rapidamente para que essa pauta comece a sinalizar positivamente para o país. Então, eu quero registrar aqui, inclusive hoje pela manhã, nós tivemos um café com o presidente Michel Temer, com o ex-presidente Lula, com figuras da Câmara e do Senado, do PMDB, discutindo exatamente isso. Qual o papel que cada um pode exercer para ajudar o Brasil nesse momento decisivo? Decisivo. Defendo que nós possamos votar rapidamente o ajuste fiscal. Último ponto. Para que a gente passe essa página, entregue ao governo o ajuste que ele pediu e ele possa atuar em outras ações que eu considero muito mais relevantes e estratégicas do que o ajuste fiscal. O ajuste fiscal não resolve o problema do país. Ele ajusta um pouco as contas atuais. Mas nós temos que construir credibilidade e possibilidade e previsibilidade na economia para sinalizar aos agentes econômicos quando essa tempestade vai passar. A situação hoje é de falta de planejamento total. E eu tenho cobrado isso do governo, porque ao não termos a condição de sinalizarmos para os agentes econômicos se o esforço, se a dificuldade será de um, dois, três anos, todos tendem a projetar o pior cenário, a refluir da pior forma e isso agrava o quadro que nós estamos vivendo. Então, eu quero registrar o papel histórico que o Senado está tomando, conclamar todas as senadores e senadoras a contribuírem com esse processo. Cada uma e cada um aqui tem a condição de dar uma contribuição importante. E mais do que isso, dizer da relevância imprescindível do papel da Câmara dos Deputados, do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, dos deputados federais, nós não faremos a transformação se as duas casas não trabalharem integradas. O papel do Senado e da Câmara são complementares. Essa posição é do Congresso Nacional e a sociedade brasileira cobra hoje da classe política uma saída para a crise que nós estamos vivendo. Vamos ser parceiros de soluções. Nós temos que criar aqui pautas construtivas, edificantes, que tenham efetiva condição de melhorar a vida do povo brasileiro, que está lá fora, senhor presidente. Lá fora, espalhado por esse país, sem saber se vai manter o emprego, sem saber se vai conseguir pagar a prestação do apartamento, sem saber se vai conseguir pagar a prestação do carro ou o colégio do filho. Tudo isso tem que ser levado em conta. O esforço tem que ser rápido e a solução precisa ser apontada para a gente construir um futuro melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.